Equipa Saúde, destacado e aposto, entrada Tacitolo, detecta sexta-feira, cidadão em Lima, positivo Covid-19. Sexta-feira, equipa Saúde e a Polícia, destacado e aposto, vigilância Tacitolo, consegue o atendimento para o cidadão em movimento Tamanosai-Rusidili, para o município de Muto Clima Nulo Resin. Mas o cidadão em Lima, o resultado é positivo. O cidadão em Lima, a equipa Saúde, identifica o resultado rapidamente, para a entrada Tacitolo, para o cidadão em Tamanosai-Rusidili, o município de Muto Clima Nulo Resin. A equipa Saúde orienta a fila cidadão em Lima, para a residência de equipa Pilar Rito Bafoti, para o isolamento, o governo prepara. Comandante da Polícia, o município de Muto Clima Nulo Resin. O cidadão Sira-nebe atende serviço essencial, não chamada o tribunal. Polícia autoriza o Rodehalo Viazen. Mesmo que a bela turista vai para a origem Lima. Tira observação, jornalista RTTL, e a ponta entrada Tacitolo no Takatak, equipa Saúde, o Rô Cruz Vermelha Timor-Leste. No Polícia, no fato enralou atendimento para o cidadão Sira-nebe, alá o serviço essencial Sira, a tutama no Saihusi, município de Lili. Juvenal da Silva, RTTL. Rodehalo Viazen